Oi, gente, a gente tá aqui pra fazer o quê? Um vídeo com elas de novo, mas a gente vai fazer um vídeo, vídeo. Legal! Bem louco! Sobre bate-papos, internets, bate-papo UOL, a gente pode entrar no assunto Tinder, talvez. Não me crê, hein? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal das duas também quando acabar aqui. E é nóis! Vamos aí! E agora? Luana Guiar acaba de entrar na sala. Luana Guiar, moreninha safadinha, entrou na sala. Ah, safadinha? Você. Ah, eu? É. Pode ser. O meu era Gatinha Louca SP, que eu usei ontem. Tá, vamos, calma aí. O que você vai fazer no bate-papo? Não, eu tava lá no estúdio. Sem fazer nada. Sem fazer nada, aí eu falei, mano... Foi lá em cima das pessoas? Não, eu falei, o bate-papo UOL, será que existe ainda? Fui, pesquisei. Entrei no bate-papo UOL, Gatinha Louca e o louca, filho, o O era o zero, K e o A era o quatro. Ah, quatro. Gatinha Louca SP. Antes era tipo assim, 10 a 15, 15 a 21, 21 a 26, nananã, nananã. Só que agora tem assim, amizade, casais, sexo, trabalho, cultura, não sei o quê. Aí você entra... É, aí você entra tipo no sexo. Aí no sexo tem homens, mulheres, casais, sadomasoquismo, nananã, nananã... Tem várias etapas. Eu peguei de nome disso, gente. Eu fiquei chocada. Você entrava em qual? Eu entrava de 10 a 15, eu 15 a 20, sei lá. Gente, eu lembro que eu mentia no bate-papo que eu tinha 14 anos. Eu mentia que tinha 14 anos. Não, eu tinha 14 anos, era uma idade muito foda. E tinha tipo assim, você se descrevia, né? Oi, eu sou loira, olho castanhos, nananã, nananã, nananã. Eu mentia. Eu mentia. Eu falava que eu tinha olho claro. Nossa, você mentia. Eu já tive treta com as mulheres que eu já consegui conquistar no bate-papo. Você... O quê? Você pegava uma menina de bate-papo all? Eu estou sentindo uma treta. Eu falei pra você já visto. Eu nunca encontrei ninguém que bate-papo all. Eu também não. Já tive três relacionamentos. De bate-papo? Eu não sei. Por isso que você é assim atordoada. Quantos você tem? Três. Eu não falei de outra pessoa. Eu também. É óbvio. Você é um velho tarado louco. É, imagina, tipo... Você é uma velha tarada louca, né? Nossa senhora. Minha linhona. Teve uma que eu namorei sério por dois anos. E eu combinei de ir com ela. Porque assim, quem frequenta bate-papo sabe que você nunca sabe o que vai esperar do outro lado da tela. Então você frequenta um lugar público, shopping, que vocês foram. Exato. Eu trabalhava em um shopping. Ó, tô no shopping tal, na loja tal. Mas eu fiquei escondida na minha própria loja pra ver como que era ela de longe, entendeu? Vai que chega um cara. A gente nunca sabe o que é. Sim. Aí tava com uma saia curtinha. Eu lembro só da saia, eu acho. Ah, o que te interessa, né? Ao invés do tarado. O que tem embaixo da saia achando. Aí eu desci da abaixo. Eee, tudo bom? Essa Luana. Coincidiu com as características que ela tinha passado no chat. E foi essa uma das experiências minhas. Vocês têm alguma experiência? Eu não tinha uma experiência, nem usava muitas coisas, porque eu tinha 10, 12 anos. Que coisas? A língua, essas coisas? Jota, o bate-papo. Ah, tá. E eu só entrava meio que pra zoar e mentir que eu era tal pessoa, que eu era loira de olho claro, porque eu achava que, tipo, loira de olhos claros eram mais legais. Mas eu tinha um outro meio que eu falava com as pessoas, que era como um bate-papo que se chamava fake. Ah, fake. Tinha a mesma coisa que acontecia no bate-papo, que era, às vezes, tipo, minas fingirem que era um cara. E na real era mina, entendeu? Aí você acabava gostando dessa pessoa sendo um cara. Mas era uma mina. Aí você tacava foda-se, porque era mina e você tava gostando. Aí você pegava isso que acontecia comigo no fake, que a Luana vivia no bate-papo. Eu nunca me fingi de homem e nunca conheci uma mulher que esse fingiu de homem também. Mas eu conheço bastante gente que fez isso. E deu muito certo, alguns. Os relacionamentos duraram? Não duraram. A paixão continuou mesmo depois da descoberta que não era um homem? Eu comecei a ser lésbica, sim. Olha! Você fingia que era homem ou as pessoas fingiam pra você? Uma menina... Eu não sei. Uma menina, tipo, mentiu o nome dela e tal. Aí eu acabei descobrindo que era uma mina. E aí eu peguei ela, porque eu gostava dela. É que você ia pegar na praia? O quê? Sobre o primeiro beijo lésbico, não foi na praia? Não. Ih... Você falou de sexo? Não. Nem hoje em dia eu falo? Nunca nem hoje em dia. Nem com namorado, nem com nada. Que louco. Você já fez sexo virtual? Já fiz. Antes era muito difícil a gente conseguir uma transa fácil assim. Que nem hoje em dia. Ah, bonita. Sofia, é só pirando a cama. Isso não é fácil? Aí, antes a gente fazia o quê? O sexo virtual. A gente ficava escrevendo besteirinha. Tipo? Besteirinha. Ah, eu prefiro não saber mesmo. É, mesmo. Ficava descrevendo o que um tava fazendo. E escrevendo o que você estava fazendo. E assim sucessivamente. Lembre-se que nas antigas só tinha escrita. Não tinha áudio, não tinha foto, não tinha nada. Não tinha imagem, não tinha contato. Vocês faziam o que você tava fazendo ou não? Era só... Não. Às vezes sim, às vezes não. Eu não. Na verdade, eu zoava só. Bom, e hoje em dia o bate-papo UOL talvez seja um pouco do Tinder. E tem gente que acha que Tinder é só pra sexo, né? Tipo, não é. Eu nunca usei. Mano, muitos casais surgem de... Mas eu recebo vários prints. Nossa, Gabi, tá no Tinder e tal, não sei o quê. Ele me manda uma foto. Tipo, mano, não sou eu. É alguém usando minha foto no Tinder. Ah, sim. Deve ter 5 mil usados. Eu mesmo hoje tenho que ir no Tinder. ver solteira, dando banche e várias gatas. Mas eu não... E eu recebo. Luana, você não fica puta de ver a Yasmin ainda no Tinder? Só que não sou eu, entendeu? Assim, eu e a Luana, a gente se conheceu no Tinder. A Luana me viu no Tinder. A gente se conhece? Não, é. Não, calma. É verdade. É verdade. Não sabe nem a história da gente. Mas é isso aí. Calma. Que bêbada. Eu nunca encontrei ninguém no Tinder. Nem conversei. No máximo, eu tava match umas pessoas ou outras. A Luana me achou lá. Já tinha visto o seu perfil. É, mas eu não vi ela. Tipo, ela me deu um like. É, aham. Não deu match nas duas. É, ela foi me seguir nas redes, porque ela viu meu nome, foi forçar e aí... Chocada. Ela me achou no Instagram. Pelo Tinder. Focada, né? Focadíssima. Uma menina focadíssima. Vocês podem notar. Eu falei, que gostosa. Vou seguir em todo lugar. Comecei a seguir tudo que tava descrito lá. E depois que eu segui, comecei a stalkear. E olha que eu não sei stalkear bem, hein? Não, ela é uma... Aí eu stalkeava até localizar onde ela estava aqui em São Paulo, que nem em São Paulo ela era. No dia que ela estava aqui em São Paulo, fui adentro. É. A centro ou adentro? E ela, tipo, chegou em mim. Ai, não sei o que. Como se não quisesse nada, tinha aí, só pra viver. Aí eu tava me jogando pra cima dela, praticamente, porque ela não veio pra cima de mim. Mesmo indo atrás de mim. Ah, continua. Eu fiquei livre de uma coisa da Gabi. Por quê? Mas você acabou? Não. Então, finalizando. Aí eu fiquei de menina, sensualizando, dançando pra ela. Mas não tinha coragem de chegar nela. Porque ela achava que a Yas era mulher, era uma muito pra ela. Muito, exato. Falei, nossa, quanta coisa pra mim. O que eu faço com um negócio desse? Ela me chamou pro banheiro. Banheiro? Safara. Aí eu fui e não fiz nada. Só me olhei no espelho pra ver o suor descendo, de nervoso. Fomos pro bar. Eu vou pedindo alguma coisa aqui pro bar. Só sinto um calor aqui atrás. Aí eu olho pra trás assim, aí a Yasmin é assim, ó. É a Yasmin mesmo. Aí eu, aqui, ó. Quase subindo no balcão do bar. Foi atrás de mim, pra quem é ficar na voz. Olha aqui, ó. Ela falou, ela me beijou. Ela que me beijou. Aí foi isso que a gente conheceu. Uma guico, eu lembrei. Eu conheci uma menina, agora não foi de aplicativos. Foi no Facebook. Ficamos, tivemos uma história. Foi quando ela assistia Piritubaciti. Piritubaciti. Aí a menina, eu contava pra ela. Nossa, olha essa menina de boné, mano. Que gostoso. Lembra que eu falei que eu já tinha visto a Gabi um dia e eu não lembro de onde? Eu lembrei da história que era do clipe. Nossa, essa menina que gostosa, não sei o quê. Ela falou, quem? A de bonézinho, cheia de tatuagem. Ela mandava toda vez esse vídeo pra ela. Ela ficava com ciúmes e tal. E também foi uma menina que eu conheci nas redes. E ela deve me odiar. E hoje ela deve ver a gente junto e deve falar, caramba, olha ela, vocês se conheceram. Olha, Luana, conseguiu. Pegando o mamilo dela. Era reta, hein? Ah, reta. Lapa, lápa, filha. Lapa, lápa, lápa. Qual que é a história? Foi essa. Eu também não entendi nada. Sei lá, só porque eu lembrei da Gabi agora. Legal. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal de ambas. Assistam os vídeos delas. Tem vários desafios, tem pegadinha, tem trollagem, tem nananã, nananã, nananã. É nóis. E se inscrevam no canal da Gabi também, né? No meu também. Ativem os sininhos, tudo. E é nóis. Um beijo. Um beijo, meus amores. Bem. Mamilo. Ela odeia que eu peguei. Música Tchau. 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 Tchau.